Olá, viva, seja bem-vindo a mais uma edição informativa local e regional aqui na antena da Rádio Louvões, edição esta para quarta-feira, dia 27 de abril de 2022. O despiste seguido de capotamento provocou na manhã de ontem dois feridos ligeiros em Lourosa da Comenda. O acidente ocorreu no troço da Estrada Nacional 16, que liga São Pedro do Sul a Viseu, próximo da localidade de Arrabalde. A via esteve condicionada ao trânsito, isto mesmo a ser interdita a pesados. As vítimas são uma mulher de 54 anos e um homem de 84, ambos transportados para o centro hospitalar Tondela Viseu. O alerta foi dado pouco depois das 10 e 20 da manhã, sendo que ao local se deslocaram 13 operacionais, entre elementos dos bombeiros voluntários de Vosela e da Guarda Nacional Republicana, apoiados por 5 viaturas. O presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, Vítor Figueiredo, admitiu na reunião camarária de ontem ter de fazer opções face à atual conjuntura económica e, por isso, obras que estavam previstas para o exercício de 2022 poderão ser adiadas para anos seguintes. O Autarca sublinhou o aumento significativo do preço de alguns dos materiais utilizados nas obras, como fator preponderante para esta decisão, para além do facto de algumas empresas que haviam ganho com cursos estarem já em processo de insolvência, o que impede a realização das mesmas pelo valor adjudicado. A informação surgiu após uma questão do vereador social-democrata António Paiva sobre o conteúdo de uma entrevista de Vítor Figueiredo a um site digital. O Sr. Presidente deu uma entrevista a dois pontos de informação e, nessa entrevista, referiu que, face à conjuntura atual, que algumas obras irão cair. E eu coloco a questão quais, em concreto, vão cair. Neste momento, neste momento, nós não podemos dizer, concretamente, se é a obra A ou B ou C ou D. Mas posso, por exemplo, recordar que a obra que vai de Oliveira do Sul para, por exemplo, Paz Quinta, para o Trigal, que era uma obra que já estava entregue a um empreiteiro por um determinado montante, cento e qualquer coisa mil. A verdade é que o empreiteiro já entrou numa situação de dissolvência, não vai fazer a obra, provavelmente essa obra, não tendo orçamento para este ano, ou seja, o Alcatrão subiu de 5 euros o metro quadrado para 12 euros o metro quadrado, é provável que uma obra que antes estava adjudicada, por exemplo, por 120 mil euros, é claro que, agora custando mais de 240 ou 250 mil, provavelmente não irá ser feita, porque as condições financeiras não serão as mesmas. Isso teria que levar à alteração do orçamento, e isso como se pode calcular, uma altura em que os materiais estão todos a subir, provavelmente essa poderá ser uma obra, pelo menos por este ano. Mas haverá certamente umas outras, porque posso dizer também já dando mão que, com o aumento dos materiais, todas as obras estão a custar mais do que aquilo que estavam previstas inicialmente, e a verdade é que nós teremos que ir rapar, entre aspas, de outras obras que estariam previstas para acudir àquelas que estão neste momento da instituição. Não vamos deixar de fazer as obras que estão neste momento da instituição para irmos fazer novas e deixarmos as outras para a volta. Estão de ser por conta disso. Sim, mas em termos concretos, a única que está definida neste momento, que não irá avançar, é esta? Para já. Sim, para já. Para já, o que está definido será. Sim, mas é provável que um cai em outro, claro que sim. Mas a expressão de cair, talvez, terão de ser adiadas. Adiadas, exatamente. Quando se diz isso, ser adiadas, à espera que o preço, por exemplo, do alcatrão baixo, esperemos que o alcatrão baixe, se a pena de o alcatrão se não baixar, terá de entrar no plano de atividades para onde vai. E quando se diz cair, cair, não fazer a hora de imediato, mas fazer o tempo ao outro lado. Que é diferente. Que é diferente, sim. Já é cair, não. Isso é circunstancial, não é circunstancial, exatamente. Esperamos que sim, isso é circunstancial, no meio que está vivo. Declarações de Vítor Figueiredo, presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul. O presidente do Museu do Caramulo anunciou no último sábado que lançou duas bolsas de estudo em parceria com a Universidade Nova de Lisboa, para as artes, e com o Instituto Politécnico de Viseu, para a mecânica. Salvador Patrício Gouveia falava no discurso de reinauguração do Museu do Caramulo, que começou em 1953, pela mão de Abel Lacerda, num pequeno espaço, e em 1959 foi inaugurado o atual edifício, que desde 2019 tem sido alvo de uma renovada total, ampla e transversal, e ainda a inauguração do novo espaço, o Caramulo Experience Center. Para celebrar esta reabertura da coleção de arte e do Caramulo Experience Center, para o novo museu que vamos visitar dentro da próxima hora, o Museu do Caramulo lançou duas bolsas de estudo. A primeira bolsa, a bolsa Abel Lacerda, em parceria com a Universidade Nova de Lisboa, no curso de História de Arte, e a bolsa João de Lacerda, pelo Caramulo Experience Center, em parceria com o Instituto Politécnico de Viseu, para a área da engenharia mecânica. Queremos atrair os talentos, queremos potenciar e inspirar os talentos dentro das áreas das coleções que nós tutelamos, e depois trazê-las para perto do museu, criando um espírito de desenvolvimento e de interesse por estas áreas que mais do que nunca devem ser encaminhadas. Hoje, esta dupla inauguração é, com certeza, a inauguração desta geração do Caramulo. Mas, ao contrário, em 1959, não queremos que seja a última inauguração desta geração, e, por essa razão exatamente, o Museu do Caramulo, alinhado com a Câmara, definiu uma estratégia global de posicionamento para o Caramulo, que passa pela criação de uma vila-museu. Uma vila que tem inúmeros polos museológicos, diferentes, com tesouros in- e outdoor, coleções e tesouros naturais, para tornar este destino realisticamente e verdadeiramente distinto e único, como ele merece. E a prova disto é que, já aqui a 400 metros de nós, está a meio das obras o futuro Museu da Estância Senatural do Caramulo. Salvador Patrício Gouveia, Presidente do Museu do Caramulo. O Presidente da República, que esteve também presente nesta sessão, destacou a importância da democratização do acesso à cultura, para todas as pessoas, estejam onde estiverem, e elogiou uma certa militância existente no país nesse sentido. O Presidente da República discursava na reinauguração do Museu do Caramulo e inauguração de uma extensão dedicada ao automóvel, denominada Caramulo Experience Center, na Serra do Caramulo, em Tondela, no distrito de Viseu. Recentemente, a propósito do debate que houve sobre a localização geográfica de um órgão do poder político, disse-se que nenhum lugar de Portugal seria indigno de o receber. É um raciocínio que vale para os museus. Tenho felizmente observado que tanto os responsáveis autárquicos, quanto a sociedade civil, as empresas, as fundações, os mecenas, compreendem que um acervo ou uma coleção não ficam diminuídos se estiverem fora de Lisboa ou do Porto. Que há mesmo uma certa militância por esta dimensão territorial, daquilo que chamamos democratização cultural. A ideia de que todos os cidadãos estejam onde estiverem têm direito à cultura, incluindo a mais canónica, ou a mais exigente, ou a mais contemporânea. Por isso há museus ditos pequenos, que são ainda assim ambiciosos. Museus menos conhecidos e, no entanto, imperdíveis. Museus que fazem o seu trabalho à espera que outros prestem a atenção de vida, mesmo se nem sempre conseguida. Uma tendência que tem sido surpreendente e gratificante nas locações do Presidente da República, às mais diversas latitudes do nosso país, é o encontro com a diversidade cultural e, sobretudo, com a tenacidade cultural. Toda a gente, no média como no turismo, tem uma tendência para falar nos grandes centros urbanos, nas grandes instituições, nas atrações evidentes. Mas grande parte do Portugal cultural, como não podia deixar de ser uma nação secular, é património. Igrejas, castelos, peluninhos, bibliotecas, arquivos, museus, que pela sua natureza vivem longe, não apenas de Lisboa e Porto, mas longe das luzes da ribalta. Marcelo Rebelo de Sousa, no último sábado, numa passagem pelo Caramulo, em Tondela. Há conversa com pais, a frustração, a impaciência, o filho e a matemática, é o nome da ação destinada aos encarregados de educação dos alunos do quarto, quinto e sexto anos das escolas do Conselho de Volzela, que se vai realizar no próximo dia 29, pelas 18 horas, no Auditório Municipal de Volzela. A ação será dinamizada pela professora Inês Cruz. A sessão decorre no âmbito do projeto de promoção do sucesso educativo de Volzela, um projeto constituído por uma equipa multidisciplinar que visa combater o insucesso escolar e apoiar as ações de mediação escola-família. Com livros novos e com os melhoramentos efetuados no valor de 185 mil euros mais IVA no que concerne à eficiência energética, acessibilidades e software, a Biblioteca Municipal de Sátão reabra as suas portas no dia de hoje para continuar a servir os seus leitores. Derivado à atualização do sistema informático, os munícipes que possuam o antigo cartão de leitor devem dirigir-se às instalações da Biblioteca Municipal para realizarem um novo cartão. A Biblioteca Municipal terá os seguintes horários. Horário de verão, de segunda a sexta, entre as 9h30 e as 17h30. horário de inverno, de segunda a sexta, das 9h às 17h. Na época de exames de 1h a 15h de junho, a Biblioteca Municipal será também aberta durante os dias de sábado. Até o próximo dia 30 de junho, está patente no átrio da Biblioteca Municipal de Oliveira de Frades, a exposição de pintura com tinta acrílica sobre tela de Marcelo Gomes Pinto. O jovem autor, natural de Viseu e residente em São Cristóvão de Letoes, começou a desenhar aos 8 anos, sendo que o desenho e a pintura são duas grandes paixões que estão num processo contínuo de aprendizagem e evolução. Nesta exposição, o autor pinta e desenha o que observa, procurando captar a simplicidade da vida cotidiana numa busca incessante da perfeição. Depois de interrompida durante dois anos devido à Covid-19, a Câmara Municipal de Vozela vai retomar a realização da Assembleia Municipal de Juventude. A iniciativa terá lugar no próximo dia 29 de abril, pelas 10h30, no Auditório Municipal e será subordinada ao tema da sustentabilidade. Vozela, destino sustentável somos todos nós, o meu contributo individual para um desígnio coletivo, é um mote que desafia os alunos do Conselho a refletir sobre os contributos pessoais que cada um pode dar para construir um Conselho mais sustentável. A atividade organizada pelo Município de Vozela e que conta com o apoio do Agrupamento de Escolas de Vozela, do Agrupamento de Escolas de Vozela e Campia e ainda da Escola Profissional de Vozela. O Presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, garantiu ontem que foram feitos todos os esforços para que as obras no Estádio do Fontelo terminem a tempo da próxima época e o académico não tenha de sair da cidade para jogar. Durante a reunião da Assembleia Municipal, Fernando Ruas foi questionado pelo deputado Gonçalo Ginestal do PS sobre o atraso nas obras de requalificação do Estádio do Fontelo, que prejudica quem pratica atletismo e o académico de Viseu. Quando é que o académico poderá regressar ao Fontelo? Quando é que os vizienses poderão usufruir do Estádio do Fontelo plenamente? Perguntou o deputado socialista. Fernando Ruas admitiu que também está preocupado, apesar de a Câmara ter feito o seu trabalho. Nós fizemos todos os esforços para que o Fontelo esteja pronto para começar a próxima época e para que não houvesse nenhum problema. Fizemos um contacto com a Câmara de Aveiro para disponibilizar o estádio se for necessário, frisou. O Otarca Social-Democrata escoerceu que a autarquia não está a realizar as obras no estádio apenas para disponibilizar um campo de futebol ao académico, frisando que o estádio do Fontelo é municipal. Nada de confundir, a Câmara vai ter um estádio em condições que há que ser para quem utilizar. O académico é, neste momento, quem mais o utiliza, frisou o Otarca. E com esta notícia, colocamos ponto final do Bloco Informativo Local e Regional desta quarta-feira. Tenha um ótimo dia e uma boa audição. Outroca Social-Democrata